Mas tem alguém atrás de você, Gelo. Tem, tá perto ou não? Aí ó, tal de... Hiper, hiperactive aí, ó. Ah, hiperactive é chato, velho. Tá na Escortes também. Já tá ficando com shield aí. Já tá com shield. Não, tá todo na merda. Mais uns 15 minutos aí, eu já vou encontrar vocês, velho. Só fui trocar as armas. Vai, mano. Pula logo. Já foi. Estourou. Splash one. Nossa, tá ali ó. Ah, nossa, velho. Filha da... A cidade de Corset mesmo. Ele é sacanagem. Tem alguém tirando em você aí. É, chega junto aí. Ah, mano. Achei. Olha o TV. Olha o TV das plantas lá. Tem que cair sozinho, aquele galera. Tem que atacar a frente, né? Tem que atacar a frente. Pede palito. O cara tem que tirar isso. Tem que atacar a frente. Como é que o bagulho calcula desse jeito, velho. Tem que calcular... Ele tem que fazer um arco por cima, não um arco por baixo. O cara vai correr. Vai, vai! Espera tudo de novo. O cara vai correr. Mano, tá pior que dá um anjo. Mara que o Logan vai ser, ó. O Bushinho vai encontrar um cara que... Que inventou o avental. Meia hora de soco, mano. Que dica que tá falando ali, mano. Tá entrando aí, já. Tá todo pedido, já. Nossa, pegou outro. Nossa, tá na merda. Ele tá girando igual o maluco. Quebrou aqui. Quebrou a cauda dele. Tô chegando aí, já. Tirar aqui a nave e saiu, velho. Já era. Show, show. Tá caindo. Tem que ir lá embaixo. Agora morreu. Explodiu, valeu. Tô a 10 quilômetros aí, ô Diabo. Beleza, tô atrás da... Achei a AGN. A AGN e o Arlott. Esse cara? Ele tá me atacando, vamos pegar ele. Tá. Mas a 2 tá aí ainda, né? Tá, a 2 tá aqui. Ele vai forçar lá em jumpdown. Mas não. Passou umas que merda de dia. É uma bosta. Dá uma ver porra nenhuma da beira. Tem que ter que pular. Onde o botão é o G-Cader, velho. Eu tenho, mas não adianta. Eu queria... Eu tenho que pegar o... O de claridade com o Roya. Não tenho erro. Você ainda pegou os G-Cader do Roya? Não, eu tenho dois só. É só o de Night Vision que eu tenho. Caralho, um gato. Eu tenho esse IDG que tá... Puta pra caralho. Eu tô aqui, eu tô tirado. Eu tô querendo, matei a mão aqui. Estou destruindo a Arrow. Estou destruindo a Arrow. A Arrow já foi. Ele tá pronto pra morrer a prova, velho. Tá. Eu tô indo olhar a praula aqui. Vou engajar nessa Frawler também Acho que a pele está fugindo Tem alguém me atacando aí, se você quiser pegar o cara distraído comigo Tá tô vendo, é uma F8C Lite Droga já foi Não, não Ela tá no Atrás da gente aqui Do que esse jogo vai parar com isso Desbachei a prova Tá, vira no Don 5 aí F8C Tá no gelo aqui Fui pular pra vocês, olha que a nave entrou Vou chegar é distante Cara, quanto vai parar com isso Mas isso É só em momento crucial que você tá precisando fightar Precisando fazer alguma coisa Quando é normal você não fight Tem tudo Tem tudo Caralho Fico mais uma F8 aqui eu acho Vou pular Tchau 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 Tchau